É a primeira vez do maestro inglês Neil Thompson no Brasil e há cerca de 10 dias ele está em Goiânia ministrando cursos, networks para músicos goianos. Veio a convite da Orquestra Filarmônica de Goiás, do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Nós vamos conversar com ele agora. Quais são as impressões que o senhor teve dos músicos goianos durante o workshop que o senhor ministrou na semana passada? Eu tenho uma experiência incrível e os músicos estão muito famintos para aprender, famintos pela música. Os dias que ele passou aqui ele pode perceber que foi um trabalho incrível. Quais são as perspectivas que o senhor tem para a nossa orquestra diante do que foi visto e experimentado com esses jovens músicos? É uma orquestra que já está estabelecida, é uma orquestra que está nova, que está crescendo, mas que os músicos, como ele disse, os músicos estão muito ávidos para aprender. Então, desde que ele chegou ele tem visto que o trabalho foi só crescendo e a tendência é essa de crescer. Que conselho o senhor daria para os dirigentes e os músicos da nossa jovem orquestra filarmônica? Ele disse que a orquestra precisa expandir o seu repertório. A peça de Brahms que eles estão ensaiando agora é a primeira vez que eles tocam algo desse compositor e é uma peça de 15 minutos, é a maior que eles já tocaram até hoje, para a maioria deles, e precisa expandir em número também. O Centro Cultural Oscar Niemeyer agradece a sua participação nesses workshops e também nesse espetáculo de hoje. Felizes com a sua presença. Muito obrigado.